Seguinte, todo trader precisa saber e ter na ponta da língua que, para ganhar dinheiro de verdade no trading, você precisa de três elos. Quais são eles, Luana? Talvez você já tenha ouvido falar deles, talvez inclusive até em algum outro vídeo aqui do canal, mas eu quero te trazer umas informações importantes neste vídeo de hoje que talvez façam você abrir sua mente e entender, talvez, por que você ainda não está tendo resultado. Então, quais são esses três elos? O primeiro elo é o da técnica operacional. É óbvio que, para você conseguir ganhar dinheiro, para você ser um profissional, você precisa ter uma metodologia bem definida. Não importa, não importa, tira isso da sua cabeça. Ah, só quem opera fluxo no dólar ganha dinheiro. Tira isso da sua cabeça. Nossa, mas realmente só o que funciona é price action. Tira isso da sua cabeça. Eu conheço muitos, mas muitos traders que vivem do mercado, e eu posso te garantir, eles operam pelas mais diversas metodologias, os mais diferentes ativos. Então, não tem essa aqui. Só tal coisa funciona. Mas, o que você precisa, é óbvio, ter uma metodologia operacional bem definida. A metodologia operacional é aquilo que vai te dizer, quando você vai entrar na operação, quando você vai ficar de fora da operação, por que você está entrando naquela operação, por que você está comprando ou vendendo aquele ativo naquele momento. É a metodologia operacional que vai fazer com que você consiga responder essa pergunta. Então, esse é o nosso primeiro elo. O segundo elo deste tripé é a gestão de risco. Todo trade, toda operação tem um risco envolvido, um risco de perder dinheiro. E aí, você precisa estar muito ciente de que, toda operação, eu corro o risco de perder dinheiro, para ter a possibilidade de ganhar dinheiro. O gerenciamento de risco é o que faz a conta fechar no positivo. Vão haver perdas, sempre há perdas, e não tem problema. Perder dinheiro não faz de você menos trader. Um trader profissional, ele perde dinheiro. O que acontece? É que ele ganha mais do que ele perde. É simples essa matemática do mercado. E é a gestão de risco que vai fazer com que essa conta feche. É nesse gerenciamento de risco que ele vai definir. Olha, quando eu perco, eu posso perder até tanto. Quando eu ganho, em média, eu vou ganhar tanto. Então, essa conta no final, né, levando em consideração o percentual de acerto da minha técnica, levando em consideração a quantidade de vezes que eu perco e a quantidade de vezes que eu ganho, então, a conta vai fechar. Então, se você não souber fazer esses cálculos, você precisa conseguir definir. Mas, cara, isso é fácil. Isso é você sentar, raciocinar um pouco, preencher, talvez, alguma planilha do Excel, talvez, na própria mão, você consiga definir isso. Então, a gente entra no terceiro elo. Ah, o terceiro elo que é a minha grande especialidade, que é qual? A mentalidade. Que é justamente você ter a mentalidade, que são aquelas habilidades mentais da disciplina, da confiança, da resiliência, da calma, da organização, do foco, né? Pra quê? Pra que você consiga, né, colocar a metodologia em prática, consiga respeitar o gerenciamento de risco, pra que, então, você, de fato, ganhe dinheiro com consistência. E ganhar dinheiro no trade um dia não é difícil. Ganhar dinheiro no trade uma semana não é difícil. Você já ganhou, você sabe, você já provou, né, já experimentou isso na prática. Agora, ser ganhador, ganhar com consistência é diferente. E pra isso, eu preciso deste terceiro elo, que é a mentalidade. Talvez você já soubesse disso, né, que você realmente precisa desses três elos. Agora, o que eu quero trazer aqui pra você, que talvez você esteja pensando e fazendo errado. Você se engana se você pensa que primeiro você tem que preencher um dos elos pra depois focar no outro. Hum, isso, pela minha experiência, eu posso te garantir, faz você demorar muito mais tempo pra começar a ganhar dinheiro. Nossa, Luana, eu primeiro preciso desenvolver a minha técnica operacional pra, então, eu começar a pensar na minha mentalidade. Errado! Muitas vezes é o fato de você não desenvolver as habilidades mentais que faz com que você não consiga, de fato, aprender a técnica. Então, quando eu falo que são três elos, tá, não são coisas separadas. A técnica, ela não está completamente separada do gerenciamento de risco. Até porque o gerenciamento de risco, você, pra conseguir desenhar o gerenciamento de risco, você tem que ter um domínio, conhecer bem a sua técnica. Você não vai desenhar o gerenciamento de risco sem saber qual é o gerenciamento de risco adequado pra aquela técnica operacional que você está operando. São coisas que estão interligadas. E a mentalidade está completamente interligada com os outros dois também. Então, esses três elos, eles se sobrepõem o tempo inteiro. Por isso que na escola Market Minds, eu falo de técnica operacional. Eu falo muito de técnica. É claro, eu não vou te ensinar padrões gráficos. Eu não vou te ensinar alert candles. Eu não vou te ensinar leitura de fluxo. Mas eu vou te ensinar como escolher um bom mentor. Eu vou te ensinar e te mostrar na prática como você vai fazer a validação da técnica, que é o que vai permitir que você realmente ganhe a confiança necessária na técnica. Eu vou te ensinar como você vai encontrar qual a melhor técnica para o seu perfil. É óbvio que eu preciso entrar. Eu entro em todos esses aspectos pra que você, de fato, possa preencher completamente esse pilar. Porque eu percebo, e eu percebo não só nos alunos que chegam na escola, mas nos alunos que chegam no Trader M&A também, que a maioria deles chega com uma boa técnica operacional. Já estudaram bastante a técnica operacional. Mas isso não significa que eles têm o pilar da técnica bem desenvolvido. Por quê? Porque saber técnicas operacionais é um dos elementos deste pilar operacional. Agora, a validação da técnica, conhecer o seu perfil, conhecer a sua técnica, realmente confiar na técnica, são aspectos deste pilar que, na maioria dos alunos que chegam pra mim, tá faltando. Por isso que esses são aspectos que eu trouxe, né, que eu trago pra escola Market Minds, pra que quem está ali consiga preencher, de fato, este pilar. Da mesma maneira, gerenciamento de risco. Óbvio que eu falo sobre gerenciamento de risco na escola, como definir um gerenciamento, como ajustar o gerenciamento. Porque gerenciamento de risco, a gente tem dois grandes elos. Relação risco-retorno e percentual de acerto. E melhorar esses fatores tá tudo a ver com o emocional. Porque pra eu melhorar meu percentual de acerto, eu tenho que melhorar a minha ansiedade, pra que eu entre só nas operações certas, no momento certo. Pra eu melhorar a minha relação risco-retorno, eu tenho que aprender a ter mais coragem, de permanecer na operação até o objetivo final. Então, os aspectos emocionais, eles também estão ligados com este pilar. E você precisa deste conhecimento, pra preencher, de fato, este pilar. Então, por isso que tudo isso, eu englobo na escola Market Minds. Então, você precisa entender, ficar muito claro pra você, que esses pilares, eles não estão separados. Nossa, primeiro eu vou preencher, vou encher o copo do pilar operacional. Depois eu encho o copo da gestão de risco, pra depois encher da mentalidade. Você tá fazendo errado. Você precisa pensar nas três coisas, ao mesmo tempo, e ir desenvolvendo elas de uma maneira sólida. Eu percebo muito que os alunos da escola, que focam nos três pilares ao mesmo tempo, conseguem acelerar em 12 meses, o que a maioria dos traders demoram muitos anos. E você que tá vendo esse vídeo, se começar a pensar nesses três pilares, também vai conseguir acelerar os seus resultados. Então, entenda isso, porque é o que realmente você precisa pra ganhar dinheiro no mercado. A minha missão é tornar o day trade uma profissão reconhecida.